Vamos nessa, despachem as linhas. Lança a tirolesa. Alfa, estamos em sol. Chegando aí pelas suas três horas. Bem-vindos à festa, bravo. Reúnam-se. Parece que o Alfa está enterrado. Vamos avançar com eles até o prédio Alfa. Viveon, aquela torreta ainda funciona. Ative o salto com impulso. O nosso operador gigante levou uma na cabeça. Ele está ferido. Zulu ferido. Repito, Zulu ferido. Tem de inimigos a caminho desde o noroeste.